Música É possível você manter a floresta, basta que você tecnifique mais a agricultura, que você tenha uma maior produtividade por hectare. A gente já tem de área aberta uma quantidade de hectare suficiente para a gente tocar a agricultura à vontade. O que a gente precisa é incorporar tecnologia nas áreas que já estão abertas, aumentar a produtividade. Existem casos em que o produtor aumenta tanto a produtividade com as áreas que já estão abertas que ele refloresta. Sem falar na aptidão natural dessa região para a silvicultura. Silvicultura tropical, aqui essa região, os estudos indicam que o Baixo Sul da Bahia é comparado com a melhor região do mundo para a silvicultura. Leva uma vantagem de 50% em relação à produtividade e à velocidade com que as espécies estão chegando no seu período de maturação. Também a gente teve a preocupação de todos os resíduos aqui da fábrica de palmito, as cascas, a parte de açaí, os caroços. A gente devolver isso para o solo para proteger esse solo e ao mesmo tempo estar adicionando matéria orgânica. E isso a gente teve aqui a experiência de áreas que era com a produtividade muito baixa. A partir do momento que você começou a levar esses resíduos da fábrica e colocar nessas áreas, a produtividade aumentou significativamente. E essa ligação da agricultura com a floresta também é importante, porque aqui a gente está rodeado de floresta, de um lado ou de outro. Então você acaba tendo uma diversidade de insetos, de inimigos naturais que ajudam a manter um equilíbrio. O Baixo Sul da Bahia também tem uma vantagem competitiva em relação... Para nós que fazemos conservação é muito bom, que é a questão da diversidade de culturas agrícolas. Então a gente tem aqui, bem enraizado há mais de 20 anos, a questão da pupunha, do açaí, do dendê, do coco, do cacau, da seringa, do cravo, de canela, de pimenta do reino, enfim. Uma gama de cultivos arbóreos e arbustivos que protegem o solo e que de alguma forma os agricultores já estão observando e amadurecendo que se ele tem uma floresta próxima, o uso de agrotóxicos e defensivos é muito menor. Aqui já se assimilou que a agricultura e conservação de floresta é um casamento não só bom, mas necessário para você minimizar o custo da agricultura e manter a biodiversidade e garantir os serviços ambientais, que esses aí, sem esses, a gente não consegue caminhar. Aqui do lado é a RPPN de Agostinho, aqui do lado é a plantação de palmito de pupunha, aqui no fundo é a agroindústria, enfim, esse é o sonho que a gente pretende ver materializado nas diversas pequenas e médias propriedades, não só daqui como do corredor central da Manta Atlântica. Se você conserva, se você tem uma boa relação com seus vizinhos, se você tem uma boa relação com seus empregados, no futuro o consumidor vai acabar discernindo o seu produto dos produtos que não têm esse tipo de preocupação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto